Estamos aqui com um joguinho, onde a gente tem que salvar o menininho, esse daqui ó, só que eu tô com uma skin, que não é do menino, é de um monstro, mas eu vou mostrar o menino, né, pra vocês. Esse daqui ó, é de salvar esse menininho. Mas eu já, tipo, eu tirei o menininho embora, que eu joguei tanto esse jogo, que tipo, depois eu um pouco liguei pra esse jogo, eu joguei tanto que eu ganhei essa skin aqui ó, do monstro, ó. Essa daqui, que é bem bonitinha. Então vamos com essa, então, deixa o seu like, escreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Calma aí, foi, conta a vez agora. Deixa o seu like, escreve no canal, ativa o sininho. Deixa o vídeo rolações, e bora jogar. Ok. Ó, você pode também libertar ele, só pra você, tipo, aí ó, ver uma roupinha, é só pra você, né, fazer nada. Ó, toma bomba, até que deixa cair nele. Vai tomar. Morreu. Daí a gente liberta o monstro e ele se salva. É que eu falo monstro, deixa eu falar monstro. Ok, não, é isso que acontece, que eu se salvar, então. Ai meu Deus, eu fiz errado. Não, eu fiz certo, nossa. Bom, ai. Nossa gente, mas matamos ele. Ah, ele é que joga pra todo lado, porque você, tipo, ir pra direita, ele joga, porque você ir pra esquerda, ele joga. Então, eu vou matar os dois, porque eu tô nem aí. Eu quero matar os dois, porque eu tô nem aí. Ah, mas dá pra matar os dois. Eu faço isso. Corta aqui. Que? Gente, eu ia levantar. Ok, eu vou cortar. Oh, bom, não. Não, eu fiz errado, eu morri. Eles atirando, a gente morre. Não, eu quero fazer o negócio. Quer comer e foge. Não, 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 não. E foge da serra. Ah, não dá. Não, não, mas agora a gente tem que ir honestando. Não, 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 não. Vai igual isso. Conseguimos. Ok. O que é que eu vou jogar ele lá dentro? Ok, tem fogo. Que? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É o negócio. E o negócio é rápido que poder... Isso. Nossa, caiu lá dentro. Falar na mente Nossa, agora O propaganda fez eu falar Tava quieto Nem assisti propaganda Você é feio Não, você é feio Ele é feio Que é o monstrinho Sai, isso Ok, vamos continuar A gente só fez isso Easy Esse é easy Podia colocar um negócio Agora, isso não é easy Nossa, isso é difícil mesmo Será que eu jogo bomba aqui? Não Não decidi Isso Arran a mente Arran a mente Aqui Apoi Não Nunca eu perdi, e, 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 caia aqui, olha aqui. Não, meu Deus, você caia aí, sai daqui, bombi, tipo, isso aí eu falei, isso, isso que eu tinha que tirar a boca. Ok, agora eu vou, agora, olha aqui, que eu vou testar, pum, que eu vou gostar nele, ó, trim, ai, eu gosto que isso aí foi dele também, eu gosto que eu joguei a mata e foi, tum, assim na testona dele, ok. Ih, eu tenho que jogar a boca assim, prinhas pra ele, porque não quebra. Agora sim, você vai ver, se vê comigo. Ai, tem que quebrar essa morra. Não, meu Deus, eu não vou se burrar aí nessa morra. Como eu quero deixar tudo solto, eu vou deixar isso solto. Pronto, agora ninguém pode vir mais aqui. Eu vou salvar essa menina, trinta. Eu acho que eu gosto, é gostosinho de salvar. Ih, vai cair em você, jacaré. Bom, vamos salvar o nosso amiguinho. Ah, não, não quero assistir propaganda. Ih, o que eu faço aqui agora, galera? Não, ele tá ali, então eu vou soltar ele aqui, ó. Isso tá... Uh, eu gostava de tentar tirar eu, hein. Agora vamos fazer isso. Pum! Nossa, imagina a dor. Nossa, ai, caiu, eu gostei nem com tudo. Ih, eu preciso deixar cair na dinamite. Porém, que eu vou ter que ativar um eu também. Bum, bum. Tim. Aham, pibibum. Toma, idiota. Ah, propaganda. Mas vocês podem ver, posso que é um minuto pra tirar. Ai, meu Deus. Eu solto aqui. Igual, tim. É fácil isso. Que eu não vou morrer. Mas eu quero aqueles joguinhos. Ah, que eu... Que eu... Jogo a sua passa do pé. Olha, eu tô... Vou deixar você cair aqui, né? Ai. Foi bem no bumbumzinho dele. Ah, não, galera. Isso não vale. Tireiro, morre. Boim, pá. Boim, 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 pá. Blah, 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 blah. É basicamente eu tiro o cabelo na minha boca. Desculpa. Vai lá na mente. Oh, no dente. Ah, no dente. Ah, coceira. Tintas. Tintin. Olha. Agora eu corto aqui e vai demorar. E pronto. Tomamos uma partidinha e acaba aqui o vídeo. Vai aqui. Aqui, vai aqui. Pegou. Ah, e esse... Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que eu tenha gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Vai ficando por aqui. E tchau. Até o próximo vídeo.